Passulinhas que levam ao céu Skyline, muita onda é roll drop e é cruel Pipeline, underground pra caralho Boom back, boom back, boom back Highline, seu topo é o Everest Nosso topo é o Olimpo, 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 Olimpo Finalmente um diálogo e o poder da decisão Finalmente uma chance e poder ter precisão Satisfação, tá ligado, mano, desse jeito então Vai mandando, vou mandado namorar, improvisação Tipo o livro estilo, é freestyle Enquanto isso, mano, na moral, a gente grima e segue o baile Mas não viaja, enquanto isso, nós navega É de panája, mas tá ligado, nós é alcateia De lobo, não tá ligado, é surpreendido Enquanto isso, mano, você foi quem é que vendido Tipo, ali é nada e foi angelido Sei lá, foi abduzido Mano Essa batalha pra mim, você já perdeu E o resultado pra mim foi entregue Cê quer falar de alienação? Pau no cu da Globo e do Mike Zuckerberg Vê se você tem aqui, isso não é troque Aqui é face a face, isso aqui não é Facebook É que você não entende, tá esmo É estilo livre, mas com pensamento preso Tu tá ligado, na moral, é tipo leve Mas mesmo assim eu lembro ali, mano, da Marielle Divulgado, tu tá ligado, mano, isso sempre fere Mas só quem é aí vai sentir na pele Sentir na pele Aqueles que tomaram só por causa da cor da sua pele Aí, isso não me torna pra ser o pior Você lembra da Marielle, eu lembro da minha avó Há cinco anos atrás, você rimava mais, mais Agora só mostra que é o MC incapaz Enquanto isso, na moral, eu faço mais E rimando aqui agora, mano, é surreal Isso aí é o papo concreto Porque o bagulho é longo e o seu papo foi correto Vou te ensinar qual é o bagulho certo Há cinco anos atrás eu rimava Hoje eu salto o papo reto Ah, tu tá ligado, papo reto Enquanto isso, mano, na moral, não sou disqueto, tá? Mandando papo reto, mas andando torto Na moral, mano, enquanto isso Os poetas ainda não tão no topo Já não tão no topo Mas tá ligado, mano, que o bagulho aqui é louco Então, saia dessa revista, veja Não estamos no topo, mais bacalho pra que a gente seja Tá ligado, mano, isso esteja Enquanto isso, mano, a rima Você sempre almeja, tá? Tu tá ligado, na moral, em cada esquina Mandando com o rap foda Na moral, a gente em cima Com a gente em cima Mas você não entende que o bagulho É que no freestyle eu encaixo Mas você não entende Meu aliado, o rap não prospere em cima Só quando tivermos lado a lado Marilho pra bater A vibe aí, família, caralho O hip hop é capixaba, não cresce Não é por causa dos MC, eu tenho certeza Passar a vibe geral É, o verso aqui é heresia Mas eu vim pra acabar com essa hegemonia Você não entende que o ADM é periferia Quem nasceu pra ser danzinho é demônio da tais mania Mas se você pega, aqui é um tiro Eu sou tipo o humano snipe, antes eu miro Aê, nesse aqui o bagulho é louco e eu atiro Com a minha unha, cavaleiro, escorpião de miro Tá ligado, na moral, tipo a guima Quem nasceu pra ADM sempre vai trazer mania, porra Mania é foda, na moral, só incomoda Pros caras ficarem conversando ali fora da roda Não entendeu, pô? Bagulho é sério, roda, roda assim Rap é foda, mano Então roda, roda, jequitim Tá ligado, mano? Na moral, preste atenção Tipo o pau, fazer um rap e depois ganhar um milhão Um milhão de amigos morrendo Por isso que hoje eu tô de luto Essa roda, roda, jequitim A vida é injusta Ou você passa a vez Ou do nada, você perde tudo Eu pergunto Tá ligado, mano? Na moral, o que importa é o conteúdo, tá? E mesmo assim eu vou mandando E mesmo assim na guima Fique rico ou morra, liso atentando Fique rico ou morra, atentando É no Fifi te sente mesmo que eu tô me inspirando Mas você não entende, mano Qual é a do tio? O M é nem de milha Aqui a ADM é mil Ah, tu tá ligado? É o Brasil Enquanto isso Na moral eu sigo tipo o Paul Amil, tá? Tu tá ligado? Na moral é o Milton Fazendo rap foda Na moral tem Milton Você não entende, Milton Mas o bagulho é louco E o ADM tem o dom Você não entende que o meu pão é hostil Minhas referência do mundo Minha mãe sabota em VVU Ah, em VVU Tu tá ligado? A mil Enquanto isso Na moral eu romo a rima Ele é meu tio Enquanto isso Na moral eu rimo pelo Brasil Fazendo rap Conteúdo E me bebeu Salve, salve Barulho pra batalha Quem terminou foi mano Tanzin Quem acha que ele merece o terceiro áudio Faz barulho Quem discorda e acha que a ADM leva o segundo áudio Vai pra próxima fase Faz barulho Cadê a próxima fase? E aí Dizem A